Fala aí, meus amores! Tudo certo? Hoje a gente vai fazer uma cocada de leite ninho super fácil e que fica maravilhosa pra você comer aí na sua casa ou pra você vender. A gente já começa! Antes de começar, vale lembrar que rende muito se você fizer desse tamanhinho que eu fiz aqui, tá? Tem 10 gramas e rende cerca de 40 unidades. Então, enfim, se você fizer o pedacinho de 10 gramas, rende 40 aí cocadinhas. Vamos começar, então, pegando uma panela grande e dentro vamos colocar 500 gramas de açúcar. A gente vem ainda com meia xícara de chá de água e uma colher de sopa de manteiga. Vamos ligar no fogo baixo e ir misturando só até essa manteiga derreter. Assim que ela derreteu, a gente vem com uma xícara e meia de leite ninho ou qualquer leite em pó da sua preferência e vamos misturar mais uma vez até esse leite ninho dissolver. Você pode até desligar o fogo nesse momento, tá? Tem que se certificar de que não sobrou nenhum floquinho de leite ninho. Ele tem que realmente desaparecer, ficar 100% líquido. Daí, então, a gente vem com uma xícara de chá de coco ralado e em fogo baixo, novamente, nós vamos misturando até essa mistura engrossar bem e tomar aquela cor douradinha de cocada, sabe? Vai demorar um pouco, pessoal. Confesso pra vocês que eu demorei cerca de 25 minutos a meia hora pra que ela ficasse douradinha. E conforme ela vai engrossando, vai ficando mais difícil de você misturar com a colher de madeira. Então, se você quiser trocar por uma espátula, assim como eu fiz, né? Tô utilizando uma espátula de silicone no final do processo, fica mais fácil. E assim que você obteve aí uma massa mais grossa e douradinha, você vai untar uma superfície lisa de pedra, né? Sua pia, com óleo, pincela bem e vamos despejar essa massa. Daí, com a espátula, nós vamos apertar muito bem, deixando essa massa bem fina, sabe? Não tão fininha a ponto de parecer um cookie, mas mais fina, como se fosse aquelas paçocas quadradas, sabe? Mais ou menos naquela espessura. Daí que você conseguiu essa espessura bacana, deixa amornar. Não pode deixar esfriar, porque senão ela vai ficar durinha, tá? Assim que estiver morninha, você vem com uma faca untada com óleo e você vai cortar os quadradinhos. Depois de cortar seus quadradinhos, aí sim você vai deixar esfriar. E assim que esfriar, sua cocadinha já tá pronta. Olha só que linda, ela fica rígida, sólida, maravilhosa, numa consistência perfeita. E aí, pessoal? Antes de eu te passar a validade e sugestão de preço de venda, só quero mandar um super beijo pra Armando, que fez as nossas coxinhas no palito, pra banhar e no fundir, olha que legal. Se assim como ele você fizer alguma receitinha do nosso canal, posta no Instagram, marca a hashtag Cozinha do Bom Gosto na legenda e o arroba Cozinha do Bom Gosto na foto, fechado. Olha só, meus amores, a validade é muito boa. Se depois de fria, tem que esfriar mesmo, gente. Vocês colocarem em um pote hermético com tampa ou em saquinhos bem fechadinhos, dura até 10 dias fora da geladeira, tá bom, gente? E a sugestão de preço de venda? A cada 100 gramas, pessoal, é legal você ter uma balancinha em casa pra você colocar no saquinho certinho, embalar com uma fitinha e tal. A cada 100 gramas, eu sugiro um preço de venda de R$4,50 a R$5,50. Você vai estar tendo um ótimo lucro. Enfim, mas você pode aumentar ou diminuir esse valor de acordo com o seu público, tá certo? Vou deixar aqui no vídeo o nosso vídeo de como precificar doces e ovos de Páscoa pra que vocês possam calcular certinho por quanto vocês podem vender aí na sua região, tá bom? Bom, meus amores, por hoje é isso. Vou provar minha cocada, só que antes quero agradecer a sua companhia. Tá assistindo pelo Facebook? Clica no curtir ou no seguir da página pra continuar recebendo as receitas. Tá assistindo pelo nosso YouTube? Clica no inscrever-se. Em seguida, vai no sininho, clica em opções e todas. Ou clica no meu rostinho que acabou de aparecer. Amo muito vocês e comenta aqui pra mim qual o seu doce de festa junina favorito, tá bom? Um super beijo, até a próxima. Tchau!